E aí pessoal, beleza? Gama.app é este site que vocês estão vendo, esta plataforma de inteligência artificial e ela é voltada para a criação de documentos, sobretudo apresentações ou e-books. Então nesse vídeo eu vou mostrar duas coisas, como criar um e-book e vou mostrar como remover as limitações que a plataforma impõe, porque a gente sabe que essas plataformas de inteligência artificial, todas existem algum tipo de limitação dentro do plano gratuito, esta aqui tem, mas eu vou mostrar como contornar este problema na segunda parte deste vídeo. Para se cadastrar nesta plataforma, criar uma conta é simples, eu nem vou mostrar esta parte, você consegue se cadastrar aí com a sua conta de e-mail, conta de Facebook. Então para começar a criar um e-book, a gente clica nesse botão aqui, criar novo. E ao entrar nesta página, eu tenho a opção de colar um texto, de importar um arquivo, criar um e-book a partir de um arquivo ou gerar, teria esta opção do meio aqui. E aqui eu tenho alguns, eu tenho dois e-books que eu já criei, que é aqueles que você viu ali, anteriormente, e um rascunho. Eu já tinha criado aqui um rascunho. Então a gente clica aqui, continuar, deve ser inserido um prompt, que é nada mais que um comando, para que a inteligência artificial saiba qual assunto que ela deve criar este e-book. Então aqui a gente escolhe se é apresentação, se é formato documento ou se é formato site. Dá para criar sites também nesta plataforma, embora eu não aconselhe. Então como o PDF é um documento, a gente seleciona documento e aqui, o que é isso aqui? Oito cards, isso aqui são as páginas do documento. No plano gratuito, pessoal, nós podemos criar um e-book com até dez páginas, certo? Ele, por padrão, ele marca oito páginas. Então eu vou colocar aqui dez páginas, que é o máximo, né? Vocês podem ver aqui, a partir de dez, aí tem que pagar, né? Aí tem que aderir aqui ao plano pro, né? Mas um e-book com dez páginas, ele já está de bom tamanho. Como criar um e-book na plataforma Gama? Quer dizer, eu vou criar um e-book aqui, que vai ensinar as pessoas a criar um e-book aqui dentro, na própria plataforma. Então, uma vez escrito o prompt aqui, que é um mero comando, é um título, é um assunto, né? A gente marca aqui dez páginas, eu sempre faço de dez. E aqui a gente marca o idioma, né? Inclusive, dá para criar aqui e-books com outros idiomas também, em inglês, né? Como vocês estão vendo, em espanhol, francês, italiano, né? Então pode ser até um e-book deste tipo, pode ser comercializado para o mundo inteiro, né? Escolhi o número de páginas, escolhi o idioma, escolhi o tipo documento, coloquei o assunto, que eu quero que a inteligência artificial gere o assunto do e-book. E aí eu vou clicar nesse botão aqui, gerar esboço. A inteligência artificial vai criar, isso aqui é um esboço do documento. E aqui tem algumas opções, né? Se a gente quer um texto breve, um texto médio ou um texto detalhado, né? Isso aqui seria para criar aí um e-book com um texto bem detalhado, bem didático e profissional. E aqui não mexam nisso, ó. A pesquisa de imagens na web, ele vai retirar imagens da web, né? Então aqui, ó, a gente tem 300, eu tenho atualmente 320 créditos. Eu tenho aqui, ó, 10 cards total, são páginas, né? 10 páginas. E aqui ele vai deduzir 40 créditos. Quando eu clicar em continuar, a inteligência artificial vai começar a gerar de forma automática este e-book sem que eu tenha que escrever nenhuma palavra sequer, nenhuma linha e totalmente gratuito. Vamos lá, continuar. Então, antes de gerar o e-book, vai cair nesta etapa aqui, para que nós possamos escolher o template, o template final do nosso e-book, né? Então aqui ele colocou um template aqui, uma aparência, né? Template seria o tema, né? A aparência. Então, uma vez selecionado o tema, nós temos aqui, ó, alguns filtros, né? Escuro, leve, profissional, colorido, né? Uma vez escolhido o template, estando tudo ok, basta clicar no botão gerar e aí sim a inteligência artificial começará a gerar o e-book de forma automática. Então vejam que a inteligência artificial está gerando o documento, né? Ela coloca imagens, tudo automático, né? Botões, né? E cria aí um documento muito bonito, né? Ela vai criar, conforme eu pedi, 10 páginas, né? Então vamos aguardar aí a conclusão, né? E aqui do lado, aqui do lado ela vai enumerando, vai mostrando as páginas, né? Então terminou, né? Aqui, ó, pertinho ali, 10 páginas. Vejam que é um e-book bem bonito, né? Ó, durando o conteúdo do e-book, né? Bem didático, bem detalhado, né? E aí ele coloca aqui o nome aqui dessa minha conta, né? Depois a gente pode modificar essa parte aí. Finalizado o e-book, a gente vem aqui no cantinho, nos três pontinhos e tem a opção aqui, ó, exportar. E aí nós temos a opção de exportar em PDF, que seria o e-book e a opção de exportar no formato apresentação, conforme eu falei, né? Então a gente clica aqui em exportar, né? E ele vai gerar, né? Vai terminar a geração aí e vai dar a possibilidade aí de fazer o download do documento. Então eu vou salvar aqui, documento salvo. Clicamos em pronto. Então está gerado aí o e-book. E-book criado, vamos dar uma espiadinha e ver como é que ficou. Um detalhe, quando o e-book é criado, você ainda vai receber uma notificação pelo seu e-mail avisando, né? Então aí, vamos fechar aqui o navegador. Então está aqui o nosso e-book gerado, né? Recém-gerado. Eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhada. Ó, um e-book bonito, bem bonito. Ele utilizou a imagem da própria plataforma, já que o assunto que eu escolhi foi esse, né? Não tem erros de português, né? É bem as fontes, né? Bem colocadas. Então é um e-book realmente que pode ser até inclusive comercializado. Bem, agora vamos entrar na parte principal desse vídeo, na segunda etapa que é a remoção das limitações que eu me referi. No plano gratuito é colocado aqui uma marca d'água, certo? Em cada página é colocada essa marca d'água aqui como em forma de botão, né? Isso aqui é um link que a pessoa clica e vai levar ao site desta plataforma. Em cada página, ó. Cada aqui rodapé da página. Então aí são 10 botões, né? São 10 páginas, ó. Então isso aqui eu vou ensinar, vou mostrar agora de graça. Eu vou te mostrar como remover isso. Se a gente clicar aqui em ver planos, vai aparecer aqui, ó. Nós temos o plano free, o plano plus, né? E o plano pro. Então aí os valores, né? 30 reais. Plano gratuito, logo que você se cadastra, conforme eu falei, você recebe 400 créditos pra gerar documentos na inteligência artificial. E pode gerar no máximo até 10 cartões ou 10 páginas, né? Aqui. As contas é ilimitado. Então você pode, o bom é que você pode criar várias contas, né? E por aí vai. Pode exportar PDF, PPT, histórico de alterações. Em até 7 dias ele mantém, né? Só que assim, ó. Você entra, cadastra com o e-mail, cria uma conta, ganha 400 créditos. E esses 400 créditos, eles são suficientes para gerar 10 documentos. Seja e-book, seja apresentação. Quando chegar em 10 documentos, eu não cheguei ainda, não sei afirmar com certeza, mas provavelmente não vai dar pra criar mais nada. Aí tem que assinar o plano plus ou o plano pro. Ou criar uma nova conta, já que é ilimitado aqui, né? Contas de usuário. Criar uma nova conta e gerar mais 10 documentos. Aí cria, encerrou. Quem quiser permanecer no plano gratuito, né? Aí cria, gera mais 10 documentos. 10 documentos é bastante coisa, né, pessoal? Quem quiser permanecer, né? No plano gratuito, fazer de forma gratuita, vai criando aí novos e-mails, né? Até que a plataforma permita, né? Esse plano, essas condições aqui, elas são no momento que eu gravo esse vídeo, né? Obviamente, eu não sei quando você aí vai assistir esse vídeo, né? E agora nós vamos partir pra segunda parte do vídeo, onde eu vou mostrar como remover aquela marca d'água ali, que se for comercializar o documento, eu acho que não é muito... não seria muito aconselhável, não, né? Então, muito bem. Vamos, então, remover a marca d'água do e-book. Já estou aqui com o e-book. Já estou aqui com esse arquivo compactado que eu vou disponibilizar de forma gratuita na descrição desse vídeo. Esse arquivo contém dois editores de PDF. Testei vários editores online, né? Editores de PDF online, vários serviços, nenhum funcionou. Então, já estou dizendo isso aqui pra ninguém perder tempo. Eu já estou entregando aqui a solução já pronta. Se alguém encontrar uma solução que não seja esta aqui, coloque aí pra nós. Disponibilize nos comentários desse vídeo. Então, você vai baixar no link que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, esse arquivo aqui, editores de PDF, ponto zip, né? Aí você vem aqui, depois de baixar, vai clicar com o botão direito do mouse e extrair tudo, né? Vou até desmarcar aqui essa opção. E aqui a gente clica em extrair, né? Então, descompactando o arquivo, ele vai formar essa pasta aqui, editores de PDF. Abrimos a pasta. Aí nós teremos aqui dois editores de PDF aqui por table. Não é necessário instalar. Um é o A-Screen PDF Editor e o outro é o Master PDF Editor, né? São dois bons editores de PDF, né? Então, como é que a gente faz pra editar o PDF, né? Lembrando que eu já deixei aqui, ó, pessoal. PDF aqui que a gente criou lá no Gama, né? Só renomeei aqui, né? Então, está aqui o PDF com a marca d'água, né? Então, como é que a gente faz pra editar? Vamos começar pelo Master PDF. A gente clica aqui, abrindo a pasta na subpasta, clica aqui no executável dele. Quem quiser traduzir, vem em Tools, né? Settings, Language. Não é preciso, mas se quiser traduzir, Português Brasil, OK. Ele pede pra reiniciar, mas não precisa. Já ficou em Português, né? Então, o primeiro passo é abrir o arquivo. Então, a gente vem aqui, abrir arquivo. Ele já localizou aqui, eu deixei na pasta documentos, né? A cópia. Clicamos aqui em cima e ele abriu o e-book que nós geramos lá, tá? Que é o mesmo, né? Como é que a gente faz pra remover essa marca d'água? Aqui no Master PDF. A gente clica em Ferramentas e clica em Edição de Arquivo. Agora, todo o arquivo está editável, né? Onde eu clicar, ó, texto aqui, né? Imagem, o logo, certo? E aqui no botão. Então, pra remover a marca d'água, a gente clica em cima, bem em cima do texto. Pressiona uma vez Delete e pressiona mais uma vez Delete. Sumiu a marca d'água. Rola pra baixo na próxima página, porque tem uma marca d'água em cada página. Repete o processo. Clica em cima do texto, pressione uma vez Delete e outra vez Delete, certo? E vai rolando. E assim sucessivamente até chegar no final, na última página. Então, eu vou fazer isso e já volto. Então, retornando aqui, já selecionei a última marca d'água. Delete, Delete. Pronto. Removendo a última marca d'água, pressionamos em Arquivo e Salvar. Ou fechamos o programa. Clicando no X, ele vai pedir para salvar o documento. Clicamos em Salvar. E o Master PDF, aqui por padrão, ele salvou no mesmo endereço aonde está o PDF original. Ou seja, onde eu coloquei meus documentos. E é esse aqui, que é o arquivo sem a marca d'água, como vocês estão vendo aí. Não tem mais marca d'água, tá? Deixa eu dar aqui um zoom certinho. Marca d'água era aqui, não tem. Vou rolando aqui pra vocês verem. Então, agora vamos editar com o iScreen. Clicamos aqui na pasta. Clicamos no executável do programa. Esse programa também é muito bom. Esse só tem pra Windows, certo? Não tem pra Linux. O pessoal de Linux aí vai encontrar fácil o... Depois eu mostro aqui no final do vídeo o Master PDF, tá? Mas o iScreen só tem pra Windows, tá? O Master PDF tem pra Linux. Também é multiplataforma. Então, aqui a mesma coisa. Ele já está em português, né? Ele já abre esse cartãozinho aqui. A gente clica em abrir, né? Tem ali a segunda opção, criar PDF também. Eu já fiz uma nova cópia aqui, ó. Do nosso e-book. Clico aqui em cima, né? Em abrir. Aí aqui, pessoal, muda um pouquinho. Aqui é mais fácil, tá? É só a gente dar um clique em cima. Não precisa habilitar nada. Dá um clique em cima e um delete. Só isso. E vai rolando a mesma coisa até o final. Um clique, um delete. Eu vou lá no final, na décima página e já volto. Então, de volta aqui, deletei a última marca d'água da última página. Mesma coisa. Clica em fechar. Ele pede para salvar o documento. A gente clica em sim, certo? E aí a gente vem aqui em documentos. Onde está o arquivo editado. Então, vamos abrir, né? Pra dar uma olhada e ver se realmente ele removeu a marca d'água. Aí, ó, pessoal. Eu já tinha testado, tá? Removeu perfeitamente, ó. E também manteve toda a estrutura do documento, tá? A estrutura de fontes, etc. Não alterou nada, né? Então, com isso, né? A gente encerra essa dica aqui de remoção da marca d'água. Eu aconselho aí que você, se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal. Marque sininho se você quiser receber mais conteúdos como esse. Porque eu estou sempre gravando aqui no canal esse tipo de conteúdo. Então, agora deixa eu dar uma dica final aqui pro pessoal aí de Linux, né? Já volto. Pessoal que usa Linux como eu. Eu estou aqui na minha distribuição. Eu tenho o Master PDF instalado. Eu vou abrir aqui o documento, né? É a mesma coisa, certo? Repetindo o Ice Screen não tem para Linux. A não ser que a pessoa queira usar no N, mas eu tentei aqui. Não funcionou. Então, aqui o Master PDF. Aqui é a mesma coisa. O mesmo procedimento. Não vou repetir, né? Aqui no Linux, né? A gente vem aqui, ferramentas. Aqui ele já está em português, bonitinho, né? Ó, editar documento, certo? Ele aparece essa... Esse drop-down ali, né? Essa visualização ali das propriedades. E a mesma coisa. A gente clica em cima e vai deletando duas vezes aqui. E vai removendo a marca d'água, tá? Não muda nada o procedimento para Linux e para Windows usando o Master PDF. Aqui a mesma coisa também, ó. Editar o texto, trocar o logo. E aqui que eu falei para vocês, ó. Inserir imagem, certo? É por aqui que a gente insere aqui uma imagem no programa, né? Pode arrastar a imagem se quiser também. Para trocar ali, né? A imagem. Então a dica final que eu deixo para vocês aí que querem usar o Master PDF no Linux. Instale essa versão aqui, ó. 4.3.61 ou 4 alguma coisa. Isso aqui é uma versão antiga do Master PDF que funciona bem. E ela não coloca marca d'água. Porque senão não adianta, né? Tem hoje, nas distribuições de Linux, existe duas versões que vocês vão encontrar. Vão encontrar essa aqui, tem que instalar essa. E tem a versão atual 5 e pouco. É mais de 5, né? 5 e alguma coisa ali. Ela vai colocar marca d'água. Aí não adianta. Aí você vai tirar uma... Vai remover uma marca d'água e vai colocar outra, né? Aí não vai resolver o problema. Então, quando for instalar aí na sua distribuição de Linux, pesquise por... Tente encontrar... Tente por Master PDF. Se não encontrar essa versão aqui, pesquise, por exemplo, PDF Editor Free, né? Que talvez você encontre, porque ainda tem nas centrais aí, tem na internet também, para Linux os pacotes. Certo, pessoal? Então, com isso, eu encerro. Era essa a dica que eu tinha para passar para vocês. Então, chegamos a mais um final de um vídeo. Desejo aí um forte abraço para todos. E a gente se vê por aí.